Hoje vamos falar sobre uma inovação que está transformando o Judiciário Brasileiro, a Inteligência Artificial. Nos últimos anos, a tecnologia tem sido uma aliada poderosa na melhoria da eficiência e na aceleração dos processos nos tribunais de todo o país. Vamos conferir como essa revolução está acontecendo, especialmente no Superior Tribunal de Justiça. O início dessa matéria foi feito utilizando a Inteligência Artificial, desde o texto até a narração. Inclusive, esse cenário que estou aqui agora foi feito com a Inteligência Artificial. E não tem como negar que ela vem sendo utilizada cada vez mais por diversas áreas, inclusive pelas cortes brasileiras. De acordo com dados de 2023 do levantamento anual do Conselho Nacional de Justiça, 62 tribunais usam Inteligência Artificial. Esse número corresponde a 66% das cortes do país. São 140 projetos desenvolvidos ou em desenvolvimento. E o STJ é pioneiro quando o assunto é Inteligência Artificial. Foi o primeiro tribunal a ter uma assessoria especializada no tema. Então vamos falar sobre essas tecnologias começando pelo Atos. A plataforma permite uma pesquisa jurisprudencial altamente assertiva ao mostrar casos semelhantes julgados pelo STJ com o resultado do julgamento. Já o Corpus 927 serve para consolidar em um só local as decisões vinculantes do STF, do STJ e a jurisprudência aqui do tribunal. O sistema compara o teor de todas as decisões formando grupos de similaridade. Dentro dos grupos, o acordo mais similar em relação aos outros é identificado e exibido como paradigma. E ainda tem os modelos EJURIS, SJD Indexação Legislativa e Sócrates II, que são treinados a partir de exemplos para extrair referências legislativas e outras informações de interesse em documentos jurídicos. E além desses, existem vários outros projetos em curso. Inclusive, o STJ tem mais de 30 acordos de cooperação técnica para repasse de conhecimento de inteligência artificial. E o impacto desses acordos é enorme. Um exemplo é a parceria com a Advocacia Geral da União, AGU, que deixou de enviar ao STJ mais de 2 milhões de processos. Já com o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o acordo foi o pontapé para a criação de uma inteligência própria. Nós já havíamos manifestado interesse em firmar esse acordo para a transferência de conhecimento da ferramenta Atos. E nós firmamos, já realizamos duas reuniões e já começamos a desenvolver uma solução. A gente vê com bons olhos o futuro da solução aqui no TRF. Várias discussões e vários cálculos de quando o que nós chamamos de super inteligência artificial vai estar disponível. O fato é que isso é um mecanismo em construção, que dialoga com maior acessibilidade aos dados, melhor qualidade de dados, maior poder de processamento, maior poder de vazamento. Então, veja, à medida que todos esses pilares tecnológicos vão sendo construídos e disponibilizados, você tem mais recursos para alcançar esse novo estado da arte. E por mais que essas ferramentas de inteligência artificial, ou IA, permitam que computadores e máquinas simulem a inteligência humana, aqui no STJ elas vêm para somar e não nos substituir.